Música Olá, está no ar o resumo da semana. Parlamentares aprovaram em primeira discussão diretrizes para o orçamento de 2022. A Câmara aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2023, que determina as prioridades e metas do Poder Executivo para 2023. A proposta prevê uma receita de mais de R$ 39 bilhões. A lei de diretrizes orçamentárias prevê as metas e os riscos fiscais, trata da dívida pública municipal e alterações na legislação tributária, orienta a elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do poder público, incluindo os poderes executivo, legislativo, o Tribunal de Contas do município e as imprensas públicas e autarquias. A matéria aprovada em primeira discussão retornará em segunda discussão. A Prefeitura divulgou nesta semana que aumentou a capacidade de investimentos na cidade. Isso só foi possível graças à atuação da Câmara. Ao alcançar a nota B de avaliação da capacidade de pagamento instituída pelo Tesouro Nacional, a Prefeitura do Rio conquista a possibilidade de ter financiamentos vantajosos e mais investimentos para a cidade. O Rio de Janeiro, infelizmente, era nota C, então o médio para mal pagador, e agora subimos para a nota B, que é o melhor pagador, o que permite melhores taxas, negociar melhor com seus credores. A contribuição da Câmara Municipal foi fundamental. A aprovação da lei complementar que instituiu o novo regime fiscal do município. O resultado foi alcançado por causa das iniciativas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em parceria com o município. Esse casamento, quando funciona, os resultados são perceptíveis. Foi bem positivo o trabalho aqui da Câmara Municipal, inclusive também a comissão permanente depois, juntamente com outras, de orçamento e finanças. Detalhou muito, trabalhou muito para que a gente pudesse, juntamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, alcançar esse ganho que dá o poder da Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje a cidade do Rio de Janeiro, perante as outras capitais. O Conselho de Ética da Câmara se reuniu mais uma vez para tratar do processo de quebra de decoro do vereador Gabriel Monteiro. No encontro, os parlamentares analisaram o processo de defesa apresentado pelo vereador Gabriel Monteiro. Nós estamos aguardando o compartilhamento das provas dos elementos, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Civil. O relator do Conselho, o vereador Chico Alencar, falou sobre a análise que fez em 28 páginas apresentadas pela defesa. Eles, na parte substantiva dos fatos arrolados, não comentam nada, não defendem nada. Na reunião também ficou definido que na próxima terça-feira o Conselho voltará a se reunir para definir as testemunhas que serão ouvidas. Você vai assistir agora uma audiência pública que apresentou os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Municipal existe há 20 anos. Ele está constituído por 40 conselheiros, divididos entre representantes da sociedade civil e do poder público. Nos próximos anos serão investidos cerca de 15 milhões de reais no órgão para atuar na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros que irão compor o órgão destacaram a responsabilidade de desempenhar a função. Nossas crianças e adolescentes precisam desse nosso olhar. É um controle social e políticas públicas. Para a vereadora Thais Ferreira, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara, o papel do Conselho é fundamental para toda a sociedade. A posse desses conselheiros é também a oportunidade que a gente tem de fiscalizar o trabalho que é feito pelas organizações parceiras da Prefeitura e principalmente entender que a destinação de recursos e de esforços para as nossas crianças está sendo feita de forma adequada. Comissão de Justiça e Redação de Assuntos Ligados ao Servidor Público realizou audiência pública sobre a construção de novos presídios em Bangu. O tema discutido foi o projeto de lei complementar que propõe alterar uma lei de 2004 que proíbe a construção de unidades prisionais e mesmo a ampliação das já existentes em Bangu, na zona oeste da cidade. Esse equipamento vai ser derrubado devido às péssimas condições que lá encontram e para trazer um pouco mais de humanização, vamos dizer assim, condições mais humanas e mais decentes para aqueles que estão aprisionados serão construídas novas unidades. Serão cerca de 40 milhões de reais. O recurso que virá do governo federal já está liberado para a construção das unidades prisionais mais modernas e com capacidade para 800 presos. Nesta taxa de ocupação que o Estado apresenta, eu poderia construir, por exemplo, até 5, 6 pavimentos, num futuro próximo, tendo em vista que nós estamos assinando uma carta em branco praticamente para que outras unidades aconteçam para além do Vicente Piragi. 10 de maio é comemorado o Dia Internacional do Guia de Turismo. A Câmara de Vereadores celebrou a data com um seminário sobre o tema. Dois temas foram levantados no encontro. A profissão regulamentada versus o exercício ilegal da profissão e ordenamento e segurança. A unidade da Federação Rio de Janeiro hoje detém 34% dos guias de todo o Brasil. O secretário municipal de turismo, Antônio Mariano, destacou as ações da pasta, entre elas a criação do Plano Estratégico de Turismo, que deve ser lançado entre outubro e novembro desse ano. A gente quer conversar com todos os setores, com a academia, com o setor privado, com os guias de turismo, com o governo do Estado, que já está fazendo o seu plano estratégico também. O Armazém da Utopia, localizado na zona portuária, agora vai ser exclusivo para eventos culturais, graças a um projeto aqui da Câmara Municipal. O Armazém da Utopia é um espaço centenário com 5 mil metros quadrados, que também abriga um acervo de figurino e objetos de cena, com mais de 2 mil itens. Mas a companhia corria um risco de perder a sede que ocupava desde 2010. O local estava ameaçado de despejo por causa de uma disputa com a companhia Docas do Rio de Janeiro. Um projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara Municipal do Rio, o vereador Carlos Caiado, foi sancionado pelo prefeito Eduardo Pares. Com isso, o uso do Armazém da Utopia passa a ser restrito para atividades culturais e sociais. Essa lei, para a gente, é muito importante, porque ela é um reconhecimento do tipo de trabalho que a gente vem fazendo. E, na verdade, desde que a gente entrou aqui, um dos nossos principais objetivos é a preservação do patrimônio público. A localização é estratégica para atrair novos negócios e atividades com o projeto de recuperação da zona portuária. Existe um ecossistema da cultura que traz outros setores produtivos, comércio e serviço, e aí falando das costureiras adereceristas, de todo o debate que orbita ao redor da produção de cultura aqui na cidade do Rio de Janeiro e que é muito pulsante em se tratando de centro. Traz economia, pessoas circulando, possibilidades de comércio, possibilidade, inclusive, de empregos para os próprios artistas que aqui podem produzir seus espetáculos, estar junto, fazendo sempre, inclusive, uma relação entre educação e cultura. No final da apresentação, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado, e o presidente da LERJ, André Siciliano, fizeram a entrega simbólica da lei complementar, que torna o Armazém da Utopia exclusivo para eventos culturais. Isso aqui é uma luta diária, todo dia tem uma surpresa, mas graças a Deus. Então, parabenizar todos os vereadores e vereadoras, dizer que nós estamos aí. Eu me sinto muito feliz por ser o condutor dessa homenagem, juntamente com os outros meus colegas que estiveram aqui presentes, o Ayrton Dias, o Tarcísio e a Tainá. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. A vereadora Tereza Berger presidiu sessão solene em homenagem aos 74 anos do Estado de Israel. Durante a solenidade, a parlamentar entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Rafael Antak, diretor do Colégio Israelita Barilã, e a Daniele Balassiano, presidente do Grupo ISO. O superintendente-chefe da Segurança da Casa da Moeda, Pedro Gonçalves de Matos, também recebeu a principal medalha do município. A entrega foi feita pelo parlamentar Celso Costa. Já o vereador Felipe Poró entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Jéssica Urrana Tovares. Ela é assessora especial do gabinete do prefeito Eduardo Paes. O Dia Internacional do Guia de Turismo é comemorado em 10 de maio. Para celebrar a data, a vereadora Tainá de Paulo entregou moções a profissionais da área. O padre Ricardo Rezende Figueira recebeu o título de cidadão honorário do município. A iniciativa foi do parlamentar Reimon. Já a vereadora Tânia Bastos realizou sessão solene para receber os novos membros da Academia Brasileira de Odontologia. Durante a solenidade, ela entregou moções para diretores da instituição. E, por fim, a parlamentar Rosa Fernandes entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao médico Cristiano Cúrcio. Essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto